Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Você que me acompanha, você sabe que eu sou o professor e trader Carlos Moura. Para você que ainda não me conhece, bem-vindo ao nosso canal. O canal Acelera Export é um canal de comércio exterior e que tem um propósito muito claro, que é contribuir com a cultura do comércio exterior aqui no Brasil. Para você que é empresário, empresária, você que é um estudante ou um profissional que quer atuar no comércio exterior. Aqui temos uma série de conteúdos, vídeo-aulas com esse propósito. Temos também a nossa academia de cursos, acelerexport.com. Lá você encontra diversos cursos, programas de treinamento para facilitar esse trabalho. Tanto para você que quer exportar, como para você que quer importar, tá? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Muito importante. E eu quero anunciar a vídeo-aula que você vai assistir hoje, tá? O assunto é muito importante. Os próximos vídeos vão ser voltados à área de importação, pessoal. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento de fornecedores internacionais. E com a pandemia, essa tarefa ficou mais difícil ainda, tá? Existem muitas opções, a logística internacional está complexa. Apesar da facilitação das normas, hoje no Brasil você tem a Receita Federal com o programa OEA, o portal único do comércio exterior, que realmente tem facilitado o processo de importações e exportações. Mas, apesar disso, se você não tiver fornecedores que vão trazer para a sua empresa competitividade e qualidade, não adianta, por melhor que sejam os sistemas, por mais que as entidades do governo facilitem esse processo, realmente temos que reconhecer que melhorou bastante, não vai dar certo, porque você precisa ter fornecedores. Então, nesse primeiro vídeo, que vai ao ar logo após a vinheta, tá? Recomendo que você fique até o final, assista até o final, deixa seus comentários no final, vai ser sobre o sourcing. O que é o outsourcing de fornecedores, tá? Assista com muita atenção e, ao longo dos outros próximos vídeos, nós vamos desenvolvendo cada vez novos conteúdos, mas serão 4 ou 5 vídeos abordando, detalhando isso. E se você quiser saber mais, quiser contratar a nossa empresa para te ajudar nesse processo, mande um e-mail para contato. arroba acelerexport.com Tá bom? Então, agora, após a vinheta, fica nesse vídeo até o final. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo do canal Acelera Export, sua academia de comércio exterior. Como prometido, nós vamos falar hoje sobre sourcing de fornecedores internacionais. Esse assunto, pessoal, é muito importante, principalmente no mundo atual, porque ficou mais complexo esse assunto, desenvolver fornecedores, tanto no Brasil como aí fora. Com a pandemia, o processo realmente se complicou. Nós temos diversas situações complexas hoje. Por exemplo, a logística é um problema. Nós temos problemas econômicos. E isso alterou as cadeias de produção globais. Então, no passado recente, importar da China era relativamente fácil e barato. Hoje já não está assim, tá certo? Além do mais, existe uma preocupação que é sempre com a qualidade do que você vai receber. Mas hoje também tem problema de disponibilidade. E outra coisa, não existe só a China como fonte produtora. Você tem outros países que podem servir para ser um fornecedor seu. Por exemplo, a Índia, que é um grande exportador mundial, entre outros, tá? Entre outros países da Ásia, da Europa, mesmo aqui da América do Sul, Estados Unidos, México, enfim. O mundo inteiro pode ter alternativas. Agora, eu queria começar falando o seguinte. O Brasil tem 20 milhões de empresas. Isso são dados da Receita Federal, tá? Dos quais, 6 milhões são empresas comerciais. Mas olha isso, pessoal. Apenas 40 mil empresas fazem importações. Por que será? Talvez você possa pensar, porque é muito difícil importar, o sistema é complexo, tem muita burocracia. Eu te digo o seguinte. Sem dúvida, tem muitos controles no processo de importação. Mas a Receita Federal está cada vez mais melhorando. Não só a Receita Federal, mas o sistema de comércio exterior do Brasil melhora a cada dia. Hoje você tem o portal do Syscomex digital, tanto para exportar como para importar. Você tem o programa OEA. Ou seja, o governo federal, ele tem realmente melhorado nesse quesito para facilitar. Existe um programa de facilitação. Agora, se tem 20 milhões de empresas e apenas 40 mil fazem importação, Então, sem dúvida, a explicação não é só porque é difícil, porque o processo é burocrático. Não é isso. É porque realmente é complexo você desenvolver os fornecedores. E agora eu vou mostrar para você 7 dicas de como você deveria fazer esse processo, tá? Então, primeira coisa é o seguinte. Você já deve ter escutado falar da palavra outsourcing e às vezes só sourcing. O que é o outsourcing? O outsourcing, pessoal, é a terceirização. O outsourcing é terceirização. Agora, quando você fala apenas do sourcing, sourcing é juntar, tá? É juntar as partes. Então, o sourcing de fornecedores pode ser feito dentro da empresa ou fora da empresa. Quando você faz fora da empresa, por exemplo, você contrata uma empresa como a Atena Trading, né? A Atena Trading é a dona da Acelera Export, da nossa academia, tá certo? A minha empresa é a Atena Trading. A Atena Trading faz o sourcing, tá? Ele faz essa gestão. Então, quando você contrata uma empresa como a Atena Trading, esse aí é o outsourcing, porque você tá terceirizando. Quando você faz o processo totalmente dentro da sua empresa, você está fazendo o sourcing dentro da sua empresa ou import department. Agora, quando você desenvolve o fornecedor, essa é a tarefa do sourcing. Como, pessoal, você deveria fazer pra ter êxito? Primeiro, seu fornecedor internacional precisa ter uma ótima gestão da qualidade. Controlar a qualidade não só do produto, mas do processo. Sem dúvida, precisa ter uma gestão da qualidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, você precisa ter volume de produção disponível pra exportação, senão você vai brigar com o mercado local lá do país de origem da mercadoria. Terceiro aspecto importante, competitividade nos preços, que isso na China antigamente era muito competitiva. Hoje já não é assim. Tem muitos países mais competitivos do que a China. Então, esses três pontos aqui, esses três primeiros, é o mais importante de um fornecedor. Agora, hoje tem outros pontos importantíssimos, tá? No mundo atual, que você precisa levar em consideração quando vai desenvolver fornecedores internacionais. Quarto aspecto é o seguinte. Responsabilidade social. O que significa isso? Se essa empresa cuida dos seus colaboradores. Por exemplo, não usa trabalho escravo, entre outras coisas. Paga salários justos. Tudo isso é responsabilidade social. Quinto aspecto. Gestão ambiental. Essa empresa cuida do meio ambiente. Lembre-se que nós, além de tantas crises, temos hoje uma crise ambiental, o aquecimento do planeta. O seu fornecedor se preocupa com isso? Isso é vital hoje em dia. Sexto aspecto. Governança corporativa. Esse é um nome bonito, né? E talvez alguns de vocês não saibam o que significa isso. Mas isso tem a ver com ética e integridade. No passado recente, a Petrobras era o oposto de governança corporativa. Vocês lembram do petrolão? Então, a Petrobras não tinha isso. Hoje a Petrobras está se empenhando em voltar a ser um exemplo de governança corporativa. Porque é fundamental que não tenha corrupção, que não tenha desvios éticos, para você realmente poder trabalhar de uma forma transparente e ágil. E para fechar, pessoal, das dicas, o seu fornecedor internacional precisa ter um serviço de suporte ao cliente internacional, com uma comunicação ágil, porque senão você fica aí complicado. manda um pedido, não sabe se vai entregar, não tem suporte. E quando dá um problema de qualidade? Aí é um caos. Então, olha como é complexo. Quando nós, por exemplo, da Atena Trading, fazemos o trabalho de outsourcing, os fornecedores que nós indicamos para a sua empresa, tem que ter tudo isso. E, obviamente, isso tem um custo. Então, quando você contrata uma empresa para fazer o trabalho de sourcing ou outsourcing, a empresa vai fazer tudo isso, por isso que ela ganha uma comissão do volume que será importado, que será comprado, para fazer tudo isso aqui. Entende? Porque você colocar um fornecedor que não está preparado é um problema para você, gera prejuízo. E outra, não adianta você imaginar que vai encontrar facilmente isso através da internet, por exemplo, através do Alibaba. Lá são muitos fornecedores, você precisa qualificar. Para isso, você precisa ter o quê? Parceiros na China que conhecem das diversas áreas, está certo? Para poder você localizar os melhores fornecedores dentro desses critérios. É isso, pessoal. Então, é isso que é um serviço de outsourcing. É isso que você precisa fazer para encontrar. Está certo? Nos próximos vídeos, eu vou aprofundar como você faz cada coisa. Está certo? O que você deve olhar em termos de gestão da qualidade para que o produto chegue aqui no Brasil realmente e atenda a sua necessidade do seu mercado. Então, é muito importante. Nós vamos procurar desenvolver vídeos ainda, vídeo-aulas, nos próximos vídeos dessa série, está voltado ao desenvolvimento de fornecedores, para que você tenha uma visão cada vez maior. Está bom? Se você ainda não conhece os nossos cursos, visite o nosso website, aceleraxport.com. Lá nós temos diversos cursos, mentoria, e você ainda pode nos contratar para dar o suporte, consultoria na sua empresa. Está bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, deixa teus comentários, compartilha esse conteúdo, e na próxima semana, nós nos encontramos para mais um conteúdo para te ajudar no desenvolvimento do comércio exterior. Está bom? Um abraço, sucesso a todos, nos vemos na próxima semana.